Vamos ver então como está a vacinação pelo Brasil, aqui no telão, vamos lá. De acordo com dados do Ministério da Saúde, foram distribuídas 287.957.775 doses de vacina. As doses aplicadas somam mais de 229.179.603. 143.925.485 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose ou a dose única é de 85.254.118.